O Campus Park está muito legal, os cursos estão bem legais para quem quer aprender alguma coisa, tem bastante evento, dá para ganhar bastante brinde, por isso todo mundo gosta. Estou aqui de São Paulo, está bastante seguro, dá para dormir aqui e tal. Vem para cá! Vou ter minhas formas. E também tem várias competições que dá para participar, dá para conhecer bastante gente, fazer bastante amizade, fazer um bom núcleo de amizades. Pegar um pouquinho de brinde.